O reajuste dos servidores do Estado voltou a movimentar hoje a Assembleia Legislativa. A votação no plenário deve ser na próxima semana. O reajuste médio apresentado para os servidores públicos estaduais é de 5,79%. Mas entre os oito projetos encaminhados ao Legislativo em regime de urgência, algumas categorias teriam aumento superior, caso dos delegados, procuradores do Estado e agentes da Receita Estadual, por exemplo. A justificativa para essa diferença é defendida pelo líder do governo. É o que é possível ser dado nesse momento. Nós temos uma massa muito grande de funcionários que fazem parte desse contexto. Fora disso, nós temos os professores, que terão um reajuste maior, que estarão sendo adequados ao piso nacional. Nós teremos alguns funcionários, como os policiais militares, que vão receber oito e pouco. Então, o critério que foi adotado foi esse. As propostas serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça e devem ser votadas na semana que vem. Neste ano, o reajuste será pago de forma escalonada a partir de agosto. E várias categorias poderão ter mudanças na data base. Teremos aí, na aprovação desses projetos, boas melhorias salariais para as carreiras. A questão da data base já é uma notícia conhecida. O governador vai implantar a partir do mês de agosto. Hoje, no início da noite, o Sindicato dos Policiais Civis informou que amanhã a categoria vai dar início a uma paralisação de 48 horas. Os policiais civis não concordam com o reajuste salarial que é oferecido pelo governo do estado.